Eu emendo o MST na FETRAF, né? Agradecer, então, o Silvinho aqui do MST, que falou do MST, que o Éder está aí também, da FETRAF. Agradecer, a Fernanda também está aí, da FETRAF. Fernanda, presidenta dos Sindicatos Trabalhadores Rurais de Espera Feliz. Muito bem, está aqui acompanhado da Zona da Mata. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas nunca me deixo falar isso. Minha família é lá de São João, do Mão Açú, que é lá pertinho, lá na Zona da Mata. O Genil, de Santa Margarida, está aqui também, visível ao São João. A Bia vai me assessorando aqui, da Cine Mundial da Azul. A FETRAF, pessoal, é uma federação fundamental, viu? Ela trata a pauta da agricultura familiar, daquilo que é a produção da agricultura familiar. Aqueles programas que o Lula construiu através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que coloca comida na mesa do povo brasileiro. A FETRAF, a FETARENG também, embora não seja da CUT, mas tenha a sua importância política na construção disso com os sindicatos trabalhadores rurais, foram fundamentais para que aqueles programas que existiram na época do governo do Lula, fizessem parte dos nossos programas sociais por indicação e por construção dos sindicatos. Esses programas Luz para Todos, ProNaf, Programa da Cristão do Alimento, esses programas que trazem essa comida que vocês veem agora sem agrotóxico aqui no armazém do campo, essas políticas o Lula não tirou da cachorra. O Lula tirou todos os movimentos sociais que, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foram formulando essas políticas públicas. Zé Leandro está aqui e sabe que isso é a pura verdade, o papel dos sindicatos na construção das políticas da agricultura são mulheres. Permita passar para o MAB, né? Agradecer aí, Juscelia, toda a companheira do MAB. O MAB a gente faz uma parceria enorme. O MAB, olha, é um movimento de lutadores e lutadoras impressionante, viu? Numa dificuldade danada, representar aqueles que são atingidos, aqueles que foram muitos perdendo os seus parentes, aqueles que foram vítimas de crime de mineradoras, que são talvez a maior força econômica do Brasil, do ponto de vista do poderinho econômico antipovo. O lucro de bilhões e bilhões e a sua distribuição para os seus acionistas, depois da privataria que fizeram na Vale do Rio Doce. Hoje só se exporta minério e não mais se constrói o aço, por isso tudo é muito caro, que vem de fora. É o que querem fazer com o petróleo. É a privataria que fizeram com o minério, o que querem fazer com o petróleo. O MAB organiza esse pessoal, com muita dificuldade, mas com muita luta e com muita garra. Eu lembrei agora, fui com o André Quintão, aliás o André pediu para justificar que não pôde vir, que ele está no sul de Minas com o Calil. Eu vou chegar no Calil, eu vou encurtar a história, senão eu vou ficar falando igual o Fineu Castro aqui, vocês vão ficar ouvindo, ouvindo também. Mas é importante dizer a você, o André, eu estive com ele lá em Brumadinho. Foi ontem, né? Ontem, anteontem, nós fomos em Brumadinho para entregar o relatório da CPI de Brumadinho. Anteontem. Federal e daqui, anteontem. E o André Quintão, nós lembravamos lá que o presidente da Vale, o presidente responsável pelo crime, que até hoje não foi cumprido, o Fábio Schwarzman, há um nome, Schwarzman. Ele foi lá no dia, na Câmara Federal, para dizer que não tinha nada a ver de crime levado. Ele chegou lá para dizer que a Vale, coitadinho, tinha sido vítima de uma casa, e que, portanto, aquela joia que é a Vale do povo brasileiro, a Vale não podia ser de forma alguma, chamada sequer a sua atenção. Quando ele falou isso, nós tivemos o espírito, no interior daquela reunião, chamar ele às conversas e dizer que ele estava ali arrepentando uma empresa criminosa, e que ele também era criminoso. É esse tipo de gente, essa prepotência, que a gente enfrenta das mineradoras. E alguém citou aqui, eu fazia a fala, que eles tiveram agora a ousadia de dizer que mineração é bem essencial, é serviço essencial, mineração, minerais, serviço essencial. Mais do que isso, dizem que também é atividade econômica prioritária, porque, como não pode se deslocar a montanha para outro lugar, ela tem a prioridade econômica em relação a outros, inclusive a agricultura e a agricultura familiar. Isso eles queriam colocar no Código de Mineração do Brasil, para dizer, as mineradoras fazem tudo, continuarão fazendo e poderão fazer ainda mais, inclusive minerar em terra indígena, que é o que esse Bolsonaro genocida, fascista, está querendo fazer com os povos originários do nosso país. Então, parabéns ao Mab, uma grande salva de palmas pela luta que vocês fazem, e me permite estender o que eu digo, Mab, ao movimento pela soberania popular humana, da mineração, que está também, em especial, crescendo muito na zona da mata minera, porque lá eles querem tirar a agricultura familiar para colocar mineração, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, cumprimentar também o Marcelo, que fala do Pelo Mano. E me permita aqui a juventude, né, pessoal? Obrigado, viu, Camila, por tudo que você colocou aqui, mando um abraço para a Paulinha também, nós tivemos no gabinete de conversar. Olha, pessoal, a juventude é por ela que nós lutamos, né? Nós precisamos lutar por aquilo que vem, não só pelo presente, mas principalmente pelo futuro. Nós não queremos o passado como foi, nem o presente como está. Nós queremos um futuro socialista. E é por isso que a nossa juventude luta. Ela luta pelo socialismo. E nós também lutamos pelo socialismo. E é preciso dizer isso com muita força. Não esquecer da nossa luta. Vem cá, Camila, entra aqui, porque a juventude e as mulheres têm que estar aqui muito bem representadas também nessa luta. E também na luta. É, o único homem que aceitava aqui no mês, vocês viram que sou eu. Então, prazer estar aqui com a nossa cooperada do Levante Popular dos Brancos. E, claro, eu não poderia esquecer da nossa gloriosa central única dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou das trabalhadoras e dos trabalhadores. E digo isso, pessoal, porque a CUT eu ajudei a fundar em 1984. Logo depois do Sindicato, obrigado, Vindalina. A Denise, você representou aqui o Sindicato, e veio dizer que é cruzeirense. Mas a coordenadora do Sindicato está lá comemorando a vitória do Gato, que é Denise Romano. Manda um abraço pra ela também. E a CUT eu ajudei a fundar depois do Sindicato. O Sindicato, em 1949. Depois a CUT. E nesse mandato, deputado federal, pessoal, e eu vou lembrando dos movimentos, eu vou lembrando que nesses mandatos nossos, nós tivemos muita luta. E neste mandato, deputado federal, eu tive parceria com todos esses movimentos. E eu sou coordenador, eu tenho muito orgulho disso, eu sou coordenador do núcleo de trabalho do PT Nacional, na Câmara de Deputados e Senado. Eu coordeno o núcleo, tem lá o Vicentinho, já teve o Jair Meneghele, que foram presidentes da CUT. E eu sou coordenador do núcleo de trabalho, faço parte da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lá nós enfrentamos as privatarias, as estatais. Nós enfrentamos a PEC 32, que queria acabar com o serviço público e privatizá-la. Nós enfrentamos a medida provisória, no Oficina do CIC, que iria tirar o Jó, a condição de ter a carteira azul, substituída pela carteira sem direitos, que seria a tal carteira verde e amarelo. Nós fizemos muita luta em nome dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós conseguimos aprovar o FUNDEB, que é o Fundo de Envolvimento da Educação Básica, mas conseguimos impedir que a PEC 32, também ela fosse aprovada. Impedimos a PEC 108, que ia acabar também com os conselhos profissionais. E agradeço aqui os conselhos psicólogos que teve com a gente e todos os outros. E lembrei aqui também do Procrasso, que também colocou a palavra importante para ele. Então, em nome da CUT, falou o Jair, eu queria agradecer muito o Jair. E o Procrasso lembrou também de uma luta antiga, que nós formamos bombeiros voluntários. Os bombeiros militares não gostam muito da ideia. Eles acham que só pode ter bombeiro militar. Mas o bombeiro civil voluntário também é muito importante e demonstrou isso. E a gente conseguiu aprovar uma legislação. com o Itamar Franco no Estado. Pois ele lembrou com o Lula, que criou os bombeiros voluntários no Brasil, os bombeiros civis. Pessoal, é muita luta que nós travamos juntos.